Que lugar de lixo é no lixo, você já sabe. Mas qual a maneira correta de descartar cada um? Quebrou o vidro? É só enrolar em jornal e colocar numa caixa de papelão devidamente identificada. Já aquele eletrônico velho, que só ocupa espaço, pode ser entregue em um dos seis ecopontos ou solicitando a retirada pelo disco e coleta. Óleo de cozinha usado, você também pode levar a um ecoponto ou solicitar o recolhimento por telefone. Medicamentos vencidos? Acesse o site do programa Descarte Consciente e informe o seu CEP e veja o ponto de descarte mais próximo. Resíduos infectocontagiosos, como seringas usadas, por exemplo, leve ao posto de saúde mais próximo. E para todo tipo de material reciclável, tem coleta seletiva, que já atende em todas as regiões da cidade. Confira no site se o seu bairro necessita de cadastro ou ligue para o 0800 que está na tela. A PIN, Companhia de Limpeza Urbana de Niterói, apoia essa ideia.